O Meirão lotado para Icasa e Asa, Foguetório, Festa Verde e Branca e logo de cara gol do time da casa, Marcos Vinícius. O Verdão seguiu pressionando e esteve perto de ampliar, mas aí na bola levantada na área, Leandro usou a cabeça para empatar, 1 a 1. E se não fosse o goleiro Aluísio, o Asa teria marcado em seguida. No finalzinho do primeiro tempo, o zagueiro Diogo botou o Icasa outra vez na frente, 2 a 1. Aí um princípio de confusão, sobrou para Nena do Asa e Júnior Xuxa do Icasa que foram expulsos. O Asa veio com tudo na segunda etapa. Didico mandou no ângulo e deixou tudo igual, 2 a 2. O Icasa bem que tentou, mas no contra-ataque foi o Asa que marcou de novo, Rodriguinho, de cabeça. O Icasa ainda teve um pênalti a favor, mas aí o artilheiro Marciano chutou em cima do goleiro Tucci. Tucci ainda garantiu a vitória com outras defesas importantes. E o Asa poderia até ter ampliado nos contra-ataques, mas ficou nisso. Icasa eliminado 2, Asa finalista da Série C, 3. E a vitória do Icasa. Obrigado.